. 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 , . . . . . Pô, ele amoleceu o negócio aqui do pedal. Tá vendo? Tô com o pé lá no fundo. Será que escapulou alguma coisa? Não sei, chega lá na isola. Tira o pé. Pedala. Ah, agora ficou. Diminuiu e ficou. Tá ficando e voltando. Pedala e ele volta. Já aconteceu isso antes? Ah, então deve ser... Problema do óleo, não? Não. E lá na frente ele faz o retorno. Agora eu não sei onde é. É, acho que é longe esse retorno. Danado, chegou feio, veio até agora e nada. Andei meio bocado. Tão relando até aqui, hein? Raspa. Fazer o... Vai, tá ajeitado. Não é? É, aqui tá longe. Agora eu vou girar o... Não, vou girar. Girar daqui, ó. Giro. Digo, mano, a mesma vez que filmou. Não, não é? Não, vai. Bora. Aperto. O negócio aqui vai estar rodando até agora, ainda não tinha chegado em retorno ainda. É longe, viu? Não lembro, foi muito a não-vaba. Vai pra longe ainda. É, o vídeo vai ficar ruim, tá de frente só. Já escureceu já, não tem luz. Já escureceu aqui. Vem devagar, cinco anos, anos que só. Nós passamos lá. Aí o povo deve amar quando a Xixi vai enfrentar a praia.